Olá, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou videomaker profissional, infoprodutor e estou muito feliz por você ter chegado até o meu canal. Com certeza você vai encontrar muitas coisas interessantes aqui e sempre terá um vídeo que vai ajudar você. O objetivo desse vídeo hoje, nesse momento, é falar um pouquinho da minha experiência nas redes sociais. E eu vou citar algumas que vão te ajudar. Por exemplo, o canal no YouTube, muita gente às vezes deixa de usar esse canal porque acha que é só para entretenimento, mas não. Então, como você bem sabe, você pode fazer a divulgação do seu comércio, do seu produto, do seu serviço, colocar seus links aí e divulgar nas suas outras redes sociais. É uma rede em que você pode interagir bem, se você souber usar da forma correta. Outra rede também que eu uso muito é o Facebook que todo mundo conhece, só que muitas vezes o Facebook é divulgado de uma forma errada. Porque você vai colocar uma postagem no Facebook, você pega, mistura assuntos pessoais com assuntos profissionais. E muitas pessoas, às vezes, ainda tem aquelas pessoas que não sabem separar na hora de fazer um comentário, poderia mandar uma mensagem privada. Então, você tem que decidir. Você vai fazer o quê? Você vai apenas se divertir ou você vai divulgar o seu produto ou serviço? Se o seu caso for esse, eu acho interessante você ter uma fanpage, que é gratuita, você não paga nada. E lá, depois, você vai estudando, você vai na central de ajuda e começa a fazer a leitura de como você vai fazer a sua divulgação, como você vai impulsionar, como você vai selecionar o seu público. E isso é muito interessante para você se sentir bem com a produção que você está fazendo, com a divulgação, com o alcance que você vai ter e também até concretizar vendas. Mas isso vai depender do seu engajamento, dos seus estudos. Então, existem muitos cursos por aí que você vai encontrar que vão te ajudar. Mas se você não quiser começar a gastar, a melhor maneira que tem é usar o manual do próprio Facebook que eu tenho lido e tem me ajudado bastante. Outra rede social que eu recomendo muito é o LinkedIn. Lá no LinkedIn eu tenho feito muitos contatos e por mais difícil que seja, se você for pequeno, se você não for um grande empresário, você vai encontrar bons contatos. Você pode fazer o que eu faço, por exemplo, você entra num perfil de uma pessoa que você admira, manda mensagem para ela, de repente, chega o retorno, quem sabe. Pode ser uma experiência boa para você no futuro fazer alguma parceria, alguma coisa assim. Então, isso é interessante, você publicar coisas relevantes, você não publicar porcaria, não colocar palavrão, não invadir a privacidade das pessoas. Você tem que sempre entender que aquilo ali é a sua cara. O que você mostrar ali para o mundo, todo mundo vai saber. Então, se você precisa, de repente, de uma colocação em uma empresa ou até divulgar o seu produto ou o seu serviço ou a sua empresa, se você ficar manchado, as pessoas vão passar direto quando tiver uma postagem sua. Então, você tem que saber se posicionar. E se você quiser aprender isso, no próprio LinkedIn, tem o LinkedIn Learning, que é a plataforma de cursos gratuita que tem no LinkedIn. Você pode assistir muitos lá e tem alguns cursos que ensinam você a melhorar o seu perfil. Inclusive, o meu foi feito assim. Tem um curso da Flávia Gamanar, que ela ensina como você criar um perfil profissional no LinkedIn. E isso é interessante, é uma dica legal para você. Vá lá e estuda, você vai gostar. Outra rede muito interessante é o Instagram, que todo mundo sabe, que está associado ao Facebook, que é da mesma empresa. É você saber exatamente o que selecionar, o que vai chegar para você. Então, quando você faz uma seleção de pessoas ou de grupos ou de empresas que você tem interesse em conhecer, você já vai economizar um tempão quando você estiver passando lá as informações no feed ou nos stories, entendeu? Então, isso é interessante. E você sempre lembrar de curtir, mandar um comentário, porque isso vai fazer com que as pessoas vejam você. Entendeu? Então, isso é muito interessante. E, saindo um pouco das redes sociais, indo para os aplicativos, nós temos o WhatsApp que todo mundo conhece, o que é a Idinho WhatsApp, que você pode usar ele para você fazer suas publicações no status, que praticamente são classificados, que você pode colocar pelo que está acontecendo lá. Eu uso muito ele. Você pode divulgar um produto, um serviço, você pode simplesmente colocar mensagem de motivação, mandar mensagem para as pessoas que te seguem. Isso é muito importante, né? Então, você tem que usar ele com consciência e colocar o mínimo possível, porque as pessoas não gostam de ler tanto, gostam mais de ver imagens, ou ouvir vídeos. Ou você pode mandar um áudio para alguém interessante hoje. Você pega e você manda o áudio para a pessoa, que às vezes a pessoa não quer falar no telefone, e isso vai te ajudar bastante. E o concorrente, que eu não considero concorrente, é você aproveitar também o Telegram. O Telegram, eu tenho feito muitos trabalhos com ele. Tem o meu grupo Liberdade Audiovisual no Telegram, que lá eu interajo com as pessoas que estão pensando da mesma maneira que eu. Ou seja, você quer aprender a empreender usando programas gratuitos, você quer ensinar o que você sabe, você quer passar um tutorial, você quer transmitir conhecimento, você pode usar a ferramenta. E também, você pode seguir outros grupos, ela tem muito mais estrutura, os arquivos ficam em nuvem, então você pode limpar, se estiver usando celular, você pode fazer a limpeza, e daí liberar espaço no seu aparelho para continuar interagindo, continuar fazendo postagens, continuar comentando, ou fazer outras coisas nos outros aplicativos que você tem. Então, o Telegram é uma ferramenta excepcional, você pode criar também grupos, diferente do WhatsApp, você pode criar grupos de até 200 mil pessoas, atualmente, no futuro talvez tenha mais. Interessante para você que quer fazer projetos grandes, você vai lançar um infoproduto, você precisa interagir com muita gente, ou você tem uma empresa, você quer interagir com seus clientes, bota lá, um canalzinho no Telegram, e um grupo, né, para as pessoas poderem falar para você o que eles acham do seu serviço, do seu produto, o que pode melhorar, e essa é a melhor, é o melhor feedback que você vai ter, entendeu? Então, é gratuito, a ferramenta existe, e está aí para ser usada. Então, essas foram as dicas, espero que eu tenha te ajudado, e espero que você curta, compartilhe, manda para as pessoas que você acha que vão aproveitar essas informações, e aproveite sempre todos os vídeos que eu tenho aqui, dê uma olhadinha nas playlists, faça comentários, pergunte para mim o que você acha, entre no meu grupo do Telegram, se você tiver interesse em conhecer outros assuntos assim, que lá a gente vai interagindo, vai trocando ideias, daí quem sabe, de repente, surge uma parceria, né? E lá também eu sempre peço para as pessoas que me seguem aqui no YouTube, você mandar um depoimento para mim em vídeo, falando o que você acha dessa minha iniciativa, de estar sempre trazendo informações úteis para as pessoas, porque isso vai me estimular e me incentivar sempre a criar coisas novas, entendeu? Então, você fica convidado, e entra lá, aproveita, grava um vídeo legal, com a câmera deitada, mande para mim, se você já me segue há bastante tempo aqui no YouTube, para eu poder saber quem você é, o que você acha desse trabalho, que perspectiva você tem, ou seja, fale o que você acha, que se o seu vídeo for selecionado, se eu gostar do que você mandar para mim, ele vai aparecer aqui no YouTube, junto com os outros vídeos que eu estou selecionando, para poder divulgar esse meu trabalho e atingir mais pessoas, ok? Então, por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos, até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!